Eu só penso em você, por onde ando só vejo você E nos meus sonhos, você sempre está Não adianta mentir, tentar fugir Meu coração persegue você Quero sentir o seu perfume, quero sentir o seu abraço Suas mãos acariciando, contornando os meus lábios Seu beijo molhado, enfeitiçado Sua voz em meus ouvidos, fazendo-me arrepiar E um olhar de sedução, e mistério me instigando a decifrar Eu fico louco, querendo você Não sei porquê, apenas você Não adianta mentir, tentar fugir Meu coração persegue você Quero sentir o seu perfume, quero sentir o seu abraço Suas mãos acariciando, contornando os meus lábios Seu beijo molhado, enfeitiçado Sua voz em meus ouvidos, fazendo-me arrepiar E um olhar de sedução, e mistério me instigando a decifrar Eu fico louco, querendo loucura Eu fico louco, querendo loucura Não sei porquê, apenas você Eu fico louco, querendo louco, querendo louco Obrigado.